A merda! A porta foi soldada! Jack, arromba a porta! Anda logo! Pra surpresa de ninguém, tem mais Swarm chegando! A gente segura eles! A merda! E eles estão embaixo! Não por muito tempo! Destruam eles! Eu preciso de ajuda! Beleza! Tô indo! Alguém me ajuda aqui! Me derrubaram! Kate, aguenta a pira! Vai explodir! Inibido eliminado! Me derrubaram! 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 O que já era? Droga! Me derrubaram! Me derrubaram! Me derrubaram! Me derrubaram! Mas não está muito longe! É fácil dizer! JT, como está o farol? Sem danos! Isso é o que importa! Dependo de você para manter ele seguro! Tá, tá, Sakai. O destino do mundo. Sem pressão. Tá ouvindo? A tempestade tá passando. É, agora que já passamos. Venham. Vamos ver o bote. Vamos lá. Jack, constação. Vaz, Del. Um de vocês vai pro outro lado. Vamos, Delta. Temos que voltar pro bote. Quer saber, Kate? Você é boa com essa coisa de liderança militar. Não tô tentando me destacar em nada. É, deve ser por isso que é boa nisso. Quando acabar de puxar o saco do cabo, é melhor decidir se a gente vai logo pro aeródromo ou não. O faz tá certo. Ah, caramba. Admitir isso não me arruma. Felizmente, isso não acontece muito. Tem só uma coisa que eu não entendo. Esse território não era da URI inicialmente? Por que eles estabeleceriam o programa do Martelo da Aurora tão perto da fronteira da CGO? Tecnologia vasgariana, meu homem. E é por ela que somos conhecidos. Inventamos o transistor, o microchip. Claro, enquanto a gente tornava o mundo um lugar mais civilizado, nossos vizinhos estavam inventando tanques, rifles e mísseis. Acho que a URI chegou, encontrou umas instalações agradáveis e falou Ah, oi, a gente vai ficar com isso aqui. Cai fora, valeu. Sabe onde seria o lugar mais desonesto possível pra construir sua super arma? Bem do lado do seu inimigo. Brilhante. É sério. Beleza, grandão. Hora de embarcar. Os nômades do Pedrick vão conseguir trazer mesmo o restante dos varóis? É, eu tava pensando a mesma coisa. Eles parecem bem durões, mas esse deserto não perdoa ninguém. O Pedrick confia no Pedrick? A gente no Pedrick. Por propriedade transitiva, confiamos nos nômades do Pedrick. Ah, propriedade o quê? Livros faz. Estão cheios de conceitos e ideias valiosas. Ah, sinceramente, eu não sei. Olha só, vamos confiar no Pedrick e seus nômades, até que eles tenham motivo pra não confiarmos mais. E até agora não deram. Faz sentido. Eu percebi que o suor me parece diferente, mais esperto, mais ardiloso. É, e com armaduras e armas novas também. O Pedrick nos avisou disso. Diz que começou a acontecer há alguns dias. Quando estávamos no Monte Kadar. Peraí, você acha que tem relação com... Quando eles recuperaram a rainha deles? Sim, eu sei. Só vai piorar se não conseguirmos reativar o martelo. A aeródromo à frente. Para o bote o mais perto possível. Essa coisa é pesada. A aeródromo à frente. Nos encontramos de novo. Vamos levar essa coisa pro Bert. Mostra o caminho. Pedrick, cadê o Bert? Lá atrás. Ele estava me explicando a nova modificação que fez pro seu amiguinho robô. O papo era chato. Aí eu vim pra cá. É melhor a gente despachar esse farol de algo logo. E você acha que isso vai salvar o mundo? Bert, estamos aqui com o farol. Excelente. Encontro vocês lá atrás. Calma. Se o Bert vai voltar pra nova filha com o farol, como nós vamos voltar? Bom, se tiver um raver aqui, a gente pode ir pra casa. Ah, não. Você não bateu no treinamento básico, né? É, eu tive um pequeno incidente. Deixa esse farol aí. Já vou cuidar disso. Felizmente. E aí, Bert, a gente pode conversar? É, olha, moleque, você ainda tem um foguete pra lançar. E eu preciso voltar pra nova Fira. É, sim, é, claro. JD, tá tudo bem. Só tô tentando resolver isso. Conversamos depois. Aí, seria bom. Valeu. O Pedrick disse que você tá num projeto. É, o protótipo de escudo novo e melhorado pro Jack. Vai lá, instala. Instalado. Fala mais. Na verdade, é muito interessante. Primeiro, cria um campo vetorial e onis... Bert, chega de aula e não fora, Caís. Sua arma chegando. Resumindo, para as balas. Agora sai daí e usa. Delta, qual é? Escudo. Ah, sucesso. E foi na primeira tentativa. Quê? Você nunca testou? Jack, escudo. Desciro. Desfavante 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 Você já era! Oh meu Deus. Predada de fragmentação! Na minha casa, sem avisar, vai matar por isso! Defendem! Predada de fragmentação! Defendem! Acelerar! Acelerar! Lenina! Ainda não acabou! Pessoal, pro Tarmac, antes que o Berdy perca a carona, pra casa! Pessoal, pro Tarmac! 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 Eu estou com a granada de fragmentação! Escudo! Eu sei! Fica quente! Beleza, o aeródromo está seco. Agora o Berg pode tirar aquele farol demais. Ora, tem muita coisa para fazer nessa porra de deserto! Beleza, Nelson. De volta para o bote. Agora o que eu estou com a terra! Eu vou fazer um pouco de descoberto! Eu vou fazer um pouco de descoberto! Eu vou fazer um pouco de descoberto! Vamos lá. Posicionado. Tenho coletar emissões. Vou só deixar isso aqui. E esse vai ser lindo. Vamos lá. Aí, foco na missão, gente? Espero que sim. Crianças, mais notícias de novo, infelizmente. O que foi agora? Meu povo, transportando os outros faróis. Preciso que vocês os alcancem imediatamente. O convoio foi atacado. Onde? Aqui perto. A última mensagem deles foi enviada da Cidade Velha. A gente dá um jeito. Cara, os nômades não têm sossego. A gente dá um jeito. Viu isso? Fumaça adiante. Ah, perda. É o comboio. Beleza. Tá legal. Vamos entrar lá e ver o que podemos fazer. Olha, estão lutando. Temos que ajudar. Lançando granada de fragmentação. Granada de fragmentação. Eu te ajudo. Vai explodir! Mais uma dessas desgraças. Não, não. Gente, eu tô em perigo. Te devo uma. Você já era. Beleza. Agora vamos ver os faróis. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou levar isso. Olha, eles não parecem danificados. Ele disse que os faróis estão seguros. Eu vou mandar alguém para buscá-los agora. Não se preocupe, eles irão bem armados. Então vai, dá um jeito nesse foguete. Beleza, Delta desligando. Tá legal, terminamos. Vamos voltar para o bote. Delta, tô indo. Vou manter os contatos. Certo, Pedro. Boa viagem. A você também. Boa sorte. Qual é o plano agora? O hangar, hora de montar aquele foguete. Boa ideia. Mas e os nômades do Pedal? Eles se arriscaram por nós. É o mínimo que podemos fazer, né? Tá, mas se a gente não lançar esse foguete logo, os nômades do Pedal não serão a nossa única preocupação. Você dirige, eu vejo o trajeto. Eu vejo o trajeto.